Alô, tá no spray! Isso é igual tu, só não bebo veneno porque ele mata Diferente dos iguais, o vaqueiro se acabou, tá bom Segundo a galera que chama pra beber Eu tô dentro, dedo e sexto emendado na fase Desmantê-lo, total, lajado Desde o pobre de lábora, toque direto no alto Eu só não tomo veneno porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu só não tomo veneno porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água O repertório mais atualizado do Brasil Zé que a volta bom 2020 Tem que respeitar o piseiro Segundo a galera me chama pra beber Eu tô dentro desde sexta emendado na faça Desmantelo, total, largado Feito cobra de laboratório direto no alto Eu só não tomo veneno porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu só não tomo veneno porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água Zé que a volta bom e o desmatilha é diferente dos iguais Suamusica.com.br, cd, china, cd, stale, spree Joga pras cabeças Zé que a volta bom e o desmatilha é diferente dos iguais Tem que respeitar o piseiro Ha, 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 ha Ha, ha, ha Legenda por Sônia Ruberti